A Via Direta Comunicação é a organização responsável pela produção e comercialização da Super Revista, órgão oficial de divulgação da base Associação Baiana de Supermercados. Nós do Metanoia ouvimos o jornalista Bené Amorim, editor executivo da Super Revista. A Via Direta Comunicação é a editora, é uma empresa que nasceu em 94, especificamente para poder fazer a revista da Associação Baiana de Supermercados, a Super Revista, a base. Hoje nós já estamos com 186 edições, isso quer dizer que a gente já está com 15 anos de mercado, daqui a um ano e meio, naturalmente, a gente vai completar 200 edições. Especificamente da Via Direta, a gente pegou a revista com 6 edições e fizemos 180. Então, para a gente é um motivo de muito orgulho. E também, nessa trajetória, fizemos muitas parcerias com fornecedores da Associação Baiana de Supermercados. E a Via Direta, além dela fazer essa revista, a gente também tem um trabalho com o Eleaê, que a gente faz o jornal do Eleaê do Carnaval, e o livro de educação, que é um livro especificamente para a escola Mãe Hilda, que é um projeto social que eles mantêm lá. E eu conheço o Renato já de algum tempo, e para mim é uma felicidade realmente estar aqui falando um pouco do meu trabalho, sou jornalista há 30 anos, e dizer que o programa Metanoia, pelo que eu conheci, fizemos até uma matéria recentemente, ele é sucesso justamente pela pertinência, a insistência de Renato em fazer uma coisa boa, fazer uma coisa que não tinha na Bahia, que é juntar tanto o empresarial como o acadêmico em um programa. E isso realmente tem sido muito importante, uma porta de entrada para as pessoas mostrarem a sua mensagem. A super revista vem há 15 anos, ininterruptamente, fazendo um histórico do que é esse setor, que é tão significativo para a sociedade, que é uma coisa social, que é abastecer a população. Então isso é o que a gente está fazendo aqui. A super revista é a divulgadora oficial da base Associação Baiana de Supermercados.